Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando como consultar o saldo do FGTS, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou fazendo pelo notebook, você pode fazer pelo computador, pelo celular, não tem problema nenhum. Então você vai entrar no Google, depois que você estiver no Google, você digita aqui FGTS, pode colocar para pesquisar, pronto. Vão aparecer aqui alguns resultados, vocês vão clicar aqui nesse resultado, www.fgts.gov.br. Você pode clicar nele, clicando nele você é redirecionado para essa página, onde eles trazem várias informações sobre o FGTS. E aqui embaixo, você vai clicar nessa opção, saldos e extratos FGTS. Clica, uma nova página vai se abrir e aqui no caso eu tenho já cadastro. Então já aparecem meus dados aqui, claro que eu estou cobrindo, mas já aparecem meus dados. Se você não tem cadastro ainda, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em colocar seu CPF, na verdade, pode ser CPF, pode ser o NIS, pode ser o e-mail, o melhor é o CPF ou o NIS. Coloca o CPF, depois você clica aqui em não sou um robô. Nesse caso está pedindo para eu selecionar a imagem de tratores para mostrar que é realmente uma pessoa e não um robô. Clica em validar, você seleciona a imagem que ele pedir, clica em validar. E no meu caso, eu vou clicar aqui em acessar, porque eu já tenho um cadastro. No seu caso, se você não tiver cadastro ainda, depois que você colocar o CPF, clicar em não sou robô, você vai clicar aqui embaixo em cadastrar e esquecer senha, tá? E aí vai abrir o formulário para você começar a preencher a informação e fazer seu cadastro para você conseguir verificar aí seu saldo do FGTS. Então eu vou clicar aqui em acessar. Depois que você fez o cadastro, você consegue acessar o portal e aqui você vai ter acesso não só ao FGTS, como o PI, seguro-desemprego, fazer atualização cadastral e muito mais. Como você está querendo saber o saldo do FGTS, você vai clicar aqui em FGTS e aqui você pode clicar em extrato, extrato completo. Eu vou clicar aqui em extrato completo. E clicando no extrato completo, pessoal, vocês vão ver o saldo aqui. No meu caso, o saldo está zero, como vocês podem ver, tá? E é isso aí, esse é o passo a passo para você ver o saldo do FGTS. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Obrigado.